Cientistas do mundo todo estão correndo para criar uma vacina contra a Covid-19. Alguns já começaram os testes em humanos, mas a versão comercial ainda deve demorar. Esse vai ser um dos maiores triunfos da história das vacinas. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Vacinas são importantes porque trazem a imunidade de grupo ou do rebanho. Em alguns casos, é importante vacinar mais de 90% da população. Quando se vacina uma pessoa, por exemplo, uma criança, a proteção vale para todas as pessoas com quem ela, essa criança, tem contato. Quanto mais indivíduos da comunidade se imunizarem, mais protegida estará toda a população. Há pelo menos oito laboratórios pesquisando vacinas contra o SARS-CoV. Mas o processo não é simples. Qualquer vacina precisa passar por muitos testes em laboratório e com humanos antes de ser aprovada. Todas as vacinas se baseiam no mesmo princípio. Preparar o sistema imunológico para combater os patógenos, geralmente vírus ou bactérias que entram no nosso corpo. A vacina da gripe, por exemplo, já é conhecida há anos. Basta adaptá-la à mutação do vírus que está pegando naquele inverno. Por isso, o processo é muito mais rápido. Mas nunca houve uma vacina contra os coronavírus. O trabalho está começando praticamente do zero. No processo de criação de novas vacinas, algumas passam rapidamente por todas as etapas até chegar aos ensaios clínicos. Nesse estágio, o resultado muitas vezes não é o esperado. Muito dinheiro e tempo são gastos para, no final, não encontrar uma solução. Enquanto nenhuma vacina fica pronta, várias equipes pelo mundo tentam desenvolver tratamentos para os infectados. Uma técnica é testar medicamentos que já existem para outras doenças nos pacientes com covid-19. A lógica é mais ou menos essa. Talvez esses medicamentos consigam afetar algum mecanismo de ação do novo coronavírus. Qual? Não sabemos. É um tiro no escuro. Mas é preciso tentar. Entre esses medicamentos, há drogas que são usadas no tratamento de HIV, ebola e malária, por exemplo. O mais avançado e promissor de todos é o reindesivir, desenvolvido para tratar ebola, e que até agora se mostrou mais eficiente contra os vírus respiratórios. O mais avançado e promissor de todos os vírus respiratórios.